Esse é meu bem Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio Paquetá, Jacaré, Paguá Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio Paquetá, Jacaré, Paguá Esse é meu bem Depois foi que vem a televisão que não é Esse é meu bem Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu bem De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu bem De Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu bem Das Mulheres Bonitas, Puxão, Vigelado, Páscoa e Bota Foto e Fla-Flu Domingo É sagrado o carnaval, a produção é da união A ilha é um canto e dança, o mundo é maravilhoso O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio Paquetá, Jacaré, Paguá Esse é meu bem Ser muito feliz com a minha família, com o meu trabalho E não preciso de mais nada Sucesso! Obrigada, meu amor Força! Cid, pra nós! Amém! Alô, Terezinha, roda, roda, roda O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentor sempre vou louvar O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar Vale Rio! A Ruth de Souza Eu a vi numa minissérie recente na TV Globo De Filho Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu bem Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu bem De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu bem Perfeito, eu adorava Cara, você é melhor pra mim Faz ela ser sister Das mulheres bonitas Puxou o vigilado Pásco e volta todo E Fla-Flu domingo É sagrado carnaval A produção é da união Bailha, luz, canta e dança O mundo é maravilhoso O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar Esse é meu bem Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente Já gravando e da minha residência Porque é o que se apresenta agora Nosso programa está completando 10 anos de existência Gente de Carioca é um must Meia-noite, TV6, Canal 6, Net Rio Olhem 2011 uma matéria Da nossa querida Cida Moraes Entrevistou Vamos lá ver Gente Carioca, claro E Cida Moraes vai onde está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Eu já disse pra vocês Hoje é o troféu da AIB de imprensa Vamos conferir isso? Vamos Vamos, vamos conferir isso Por aqui a imprensa bomba Aqui a barra é o lugar Não acontece à toa Acontece e a gente complica A gente fala e a gente informa sempre Comunicação é o nosso lema Que como é isso? Trabalhar com comunicação na Barra da Tijuca Informando esse povo maravilhoso Fala Adriana É uma delícia É o que eu mais gosto de fazer Adoro É um flash Gente, é um flash Eu vou, meu amor Porque eu aprendo O que ele sabe fazer Como é que é a imprensa? Fala um pouco É uma briga Tudo bom? Olha O meu é rosa, gente É imprensa, né? Vamos brindar a imprensa? E viva a imprensa Viva a imprensa, meu A Glória Olha a Cida, meu Você está o que? Você está de repórter Agora eu queria que você falasse Pra quem está te assistindo, né, meu? Não, eu falo Mas depois você fala pra mim também Você está de quem? Eu estou de... Quem que ele é? Quem que ele é? Vamos ver se você espera Ah, não sei quem é ser, meu amor Fala Loura, mas é inteligente Hello É verdade, meu Qual é o nome dele? Meu amor, aí você tem que entrar no Google Porque eu não começo a divulgar Todo mundo assim, né? Você não divulga? Não Agora o que foi divulgado E foi muito bonito Não é porque era Big Brother, meu Eu queria que você passasse a depilação na manhã Como é que é, meu? Tem que ser a dois É mesmo, meu? Que você seja chinhoque Grande sida, meu Não vou sair zerado Você é repórter? Não, querido Não sou repórter Talvez você seja repórter Eu sou apresentadora Ai, meu Tem uma diferença Um programa chamado Gente Carioca Gente Carioca Que já está no ar há um ano Você conhece o Gente Carioca, meu? É, está há um ano no Rio de Janeiro, né, meu? É, no Rio e está expandindo em outras TVs também, em Faro do Rio Bacana Bacana, boa sorte Deus quiser Em Los Angeles a gente está tentando E sabe, ter sonho não é problema para ninguém A gente um dia pode galgar Hollywood, quem sabe Com certeza Com certeza Whatever we are, we can be Agora é Marcelo Traz Entrevistando inglês Quero ver, meu Ok Eu vou perguntar para ele Quê que eu vou ler, mon cher? I'm so good What about you? Olha só, meu Falando inglês Let's talk in English, French Oui, je parle pas, le beaucoup, francês, italian Italien? Yeah, parlez-vous, italian? Parle italiano? Não Não Japonês, oh, hi, konnichiwa, kambawa, kangodiska Olha assim, também Eu falo em todas as línguas Bom, vamos terminar aqui Porque a festa não é minha Não, brincadeira A gente se vê lá na Band Dá um beijo Eu acho que Vai lá no CQC Quando sai, a gente vai fazer o CQTest Quer fazer? Gostei Sério Você já fez? Pode ir Vamos lá Aham Eu estou precisando Você quer ir lá? Claro que eu quero Está de sacanagem comigo? Não estou Está de sacanagem comigo? Vamos lá, você vai lá? Como é que eu faço? Dá para gravar uma cabecinha no CQTest? Está afim de me sacanar hoje ou não? Não Não Estou falando sério A gente precisa Você já viu o CQTest? Estou falando sério Depois a gente vai Vai chegar Tchau Gente carioca aqui Diretamente com o bonitinho galã Da novela Fina estampa Como é que é isso? Ser o galã da novela das... Que isso? Não, não, não Está sendo um aprendizado super bacana Um aprendizado super legal Estou aprendendo muita coisa Estou conhecendo muita coisa que eu não conhecia Está sendo muito, muito bom Foi sua primeira novela? Então Não, é a primeira novela A novela das oito É a primeira E eu fiz uma alhação também Com o Phil Que... Enfim Eu sei que estou aprendendo muito Está sendo uma realização muito grande Para mim Grandes atores na novela Não tem como não aprender Impossível É uma escola enorme Gente carioca Gente carioca Brino é cantor pop, né? É isso? Isso, isso Exatamente Lançando o disco agora Em 2012 Logo no início Tem um clipe já bombando aí Mais de um milhão de acessos na internet Está indo bem Como é o nome do clipe? Clipe é só por um segundo Tem lá a participação do Thiago Martins Da Samara Filippo Gente carioca de primeira linha Dizendo o que acontece no Rio de Janeiro Porque a gente carioca vai onde o Rio acontece Gente carioca Feliz 2012 E... É por coincidências da vida Que o DJ português Que cujo nome é DJ português? E agora vamos saber o motivo pelo qual O teu nome é DJ português Opa, vim pra cá com oito meses Muito pequeno lá do Viseu Aí... O apelido ficou mais pelo sotaque dos meus pais Porque... Acabei perdendo o sotaque Mas... Nasci em Portugal Viseu Conhece? Conheço, pá Me diga aqui uma coisa Você é... Pelo que eu saiba O... O DJ das celebridades Me conta isso Como é que é isso? É... A gente aqui no Rio de Janeiro E até algumas... Algumas outras cidades do Brasil Tem um trabalho bem legal com... Com os artistas Alguns Big Brothers Gente carioca Com o melhor pra você Feliz 2012 É... Como andar uma cerimônia dessa Da imprensa Troféu É um homenagem Ai, Fábio Ai, você só fã Ai... Ai... Que prazer estar aqui Ai, eu acho que eu não devia fazer isso Mas eu já fiz Desculpa Não, você pode fazer tudo Você pode fazer tudo Porque você é gente carioca Eu sou um brasiliense Que já sou gente carioca Também, ó Exatamente Me fala aqui uma coisa Como é que é isso, hein? Você... É... É o segundo ano Ou terceiro ano Consecutivo que você está comandando? É o terceiro É... É todo ano É uma novidade, né? Se alguém achar que Porque é o terceiro ano É a terceira vez que é tudo igual É redondamente enganado Cada noite é uma noite Cada premiação São novos agraciados Um prêmio que ganha Cada vez mais credibilidade Aqui no Rio de Janeiro E eu... Eu sinto Triplamente feliz Primeiro que a empresa A Rede Record Está sendo homenageada Segundo que eu vou apresentar Um evento tão importante Terceiro que Eu sou da Barra Então eu gosto muito De estar aqui Num evento da AIB Então fechou, né? Fechou, né? Fechou, claro Vamos só agradecer E dar um feliz Natal E um feliz 2012 Para esse povo todo Que assiste você Em todos os canais Pessoal, ó Ligado no Hoje em Dia Rio na Record Todo dia 11h30 da manhã E você que é gente carioca Que nem eu, que nem ela Continua ligado, ó Que essa moça aqui Comanda a Barra Comanda o Rio de Janeiro Feliz 2012 pra você Feliz 2012 Valeu Gente carioca O que não falta Aqui na Barra É variedade E com certeza Encontramos um comandante Maravilhoso Não só Excelente profissional Bacana Bom profissional Melhor qualidade Impossível O que é que está fazendo aqui Na entrega dos prêmios Aliás Da Barra Eu vim prestigiar o evento Aí Meus pais vieram E eu vim acompanhando Eles aí E por acaso Estou fazendo um voo Estou pernoitando E hoje aproveitei pra E hoje aproveitei pra Calho Preparador físico Um preparador físico Um médico E qual é a idade Que você acha Que se forma um bom profissional O início Olha Está cada vez mais precoce Jogadores hoje começam Nos clubes com 10 anos de idade E qual a idade Que você acha Ideal Que a pessoa deve parar Eu acho que Hoje o mundo mudou muito A ciência evoluiu bastante Jogadores hoje Se se cuidarem Podem jogar perfeitamente Até os 34 anos Há casos excepcionais Jogadores que Jogaram até os 37 38 Mas até os 34 anos Acho que um profissional Que se cuide Ele pode jogar Ainda com um nível muito bom Esse ano Nós temos aí o Felipe Com 34 anos No Vasco da Gama O Juninho Que é anambucano Com 36 anos E todos jogando bem E agora Uma situação Hoje a gente está aqui No prêmio da Aibia Você já foi Já ganhou um prêmio Não ganhou? Ano passado Acho que eu fui homenageado E esse ano Eu também fui homenageado Por ser A pessoa responsável Para dar um Um presente ao Zagallo Fazer homenagem ao Zagallo Que aliás Eu vou perguntar ao Zagallo Ele Será que ele vai dar Uma entrevista Para mim? Dá O Zagallo Dá Ele é Gente muito boa Então vamos até o Zagallo Agora Me dá um beijinho aqui Parreira Para a gente Gente carioca Já já Zagallo Me fala Recebeu o prêmio Do Parreira Como é que é isso? Olha É sempre importante A gente está ganhando Troféus Principalmente vivo Opa Essa palavra é boa Ganhar troféu vivo É maravilhoso Porque esse negócio De fazer homenagem Depois que a pessoa morreu Não tem nada a ver Exatamente Então eu fico honrado Que eu vou receber aqui Essa homenagem Eu tenho que agradecer A Associação da Imprensa Da Barra da Tijuca Através do Manuel Lopes Que foi o contacto direto comigo E eu jamais podia pensar Que aos 80 anos Eu começando uma minha vida Como atleta Isso em 1948 Quando a sociedade Não aceitava ainda O jogador de futebol Porque era sinônimo de vagabundo Hoje é o contrário Hoje A garotada é toda procurada Está todo concheio do tutu Aí não há problema nenhum Mas as coisas melhoraram E muito E eu acho que o O futebol em si Dá outra versão Quando eu comecei a minha vida Como jogador É, como disse o Parreira O futebol antigamente Era visto como Meio marginalizado, né E hoje o futebol Ele é visto até como glamour É, não, não Não tenha dúvida Não tenha dúvida Quanto a isso Porque a classe Muito humilde Vamos dizer assim Era a maioria Dentro do 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 futebol brasileiro Não vou dizer No futebol mundial Mas no futebol brasileiro Aqui na América Ninguém Os pais Não queriam que os jogadores Por exemplo Não namorasse O jogador de futebol Eu posso dizer até Que eu fui uma exceção Porque Eu namorei uma Uma professora Vamos dizer Ela se formou em professora A família Era toda Toda contra Porque eu era Era jogador de futebol E ela me bancou Uau O Zagalo abre pra você Tudo o que o Zagalo fez É, não Ela me bancou Porque ela sabia Quem era o Zagalo Naquela época Porque eu não era ninguém Mas pelo meu procedimento Pela minha maneira de ser Pelas maneiras Que nós conversávamos Ela não deu bola Pra família Então por isso é que eu digo Que ela me bancou Né E bancou bem Bancou bem E ela acreditando em mim Nós estamos vivendo Há 56 anos Já fiz bodas de ouro Né Então eu tenho Quatro filhos Seis netos São dez E três bisnetos São treze Até aí O número treze Pintou de novo Bom Zagalo Só me resta De desejar Feliz 2012 Um Natal maravilhoso E fala Vamos falar pro nosso público Aqui Nossos telespectadores Do programa Gente Carioca Feliz 2012 Vamos junto Vamos lá Vamos lá Gente Carioca Feliz O que você quiser Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz 2012 Porque o programa Não é só meu Não é só deles É nosso É nosso Mas você falando Fica melhor Aí um beijo Zagalo Eu sempre desejo Esse beijo Dá um beijo Obrigada Dá outro beijo Aqui Zagalo Aqui ó Troféu A IB de imprensa Será que você Tá ganhando hoje? Eu não sei Eu já tenho Um troféu Eu já tenho um troféu Eu já ganhei um troféu Com muita honra Da associação De imprensa Da Barra da Tijuca Se ganhar outro Melhor ainda Mas eu já tenho um troféu Que eu valorizei E valorizo muito Eu acho que todos Têm direito A ganhar esse troféu Tem espaço Pra todo mundo E eu já me sinto feliz Se já de estar aqui Já de ter sido convidado Já é uma felicidade É comunicar É uma arte É uma arte Eu tô há 37 anos Já fazendo isso Fiquei Há 32 anos De televisão Já é um tempo A IB Na Barra Traz pra você Um atleta De verdade Petros Fala um pouquinho Desse ensaio Fotográfico Bom Foi uma brincadeira Que a gente fez Na praia Pra Pra ter foto Pra poder divulgar Pro trabalho Até mesmo Que ajuda com o esporte Com a ginástica E É isso O esporte que você Representou o Brasil Foi Ginástica Olímpica Isso Ginástica Olímpica A gente foi campeão Em Guadalajara Ginástica Olímpica Resultado inédito Primeira vez que o Brasil Foi ouro na ginástica Feliz 2012 a todos Feliz ano novo Gente carioca No esporte Trazendo pra você O que há de melhor Ginástica Olímpica 2012 Com vocês A imprensa de imprensa Este ano A imprensa de nossa cidade Em especial A imprensa de nossa região Que sempre apoia As iniciativas da IB Contribuindo de forma efetiva Na luta diária Por uma sociedade mais justa Coria Prêmio AIB De melhor programa De entrevista de TV Por assinatura Super emocionada Feliz da vida Primeiro queria dizer Que eu já descobri O segredo de beleza Também difícil Porque cada ano Tá mais bonita Irritante Já vim com raiva Mas você conhece Há muito pouco tempo Marília Nossa A gente só se conhece Uns 20 aninhos Eu tô nova Tô super nova Boa noite pessoal Meu coração tá pulsando Tão quanto a esse Contumo aí Queria agradecer Muito bem Muita dedicação E acredito que Para 2012 Eu vim com mais força Porque isso aqui Tá sendo impulsionando Tá impulsionando Pra criar coisas melhores E ser a revista Realmente o destaque Da barra Obrigado por dar esse tempo Uma salva de palmas Para essas detalhosas Mas para o jovem brasileiro Por favor Na seleção brasileira Graças a Deus Deus nos viveu Conseguindo vitórias Conquistas E quero agradecer Pessoalmente Hoje eu estar aqui Ao Mano Alves Foi ele que teve o contato Que foi muito direto E eu agradeço Essa homenagem Que vocês estão Me proporcionando Alguma coisa Tá reservada E por 2014 Nós vamos ganhar o ex-campão Maria Beltrão Dona de um talento De uma estampa Foge a todas as regras É uma mulher Que realmente Ela não diz Ela acontece Adorei acontecer É porque você não chega Você acontece Estreio Eu digo que tem gente Que não chega Estreio Mas que bom Que bom que você acha isso Estou feliz da vida Aqui homenageada Premiada É um momento muito legal Me fala só uma coisa Quando você fala Sobre uma jornalista Que consegue conduzir Uma notícia De uma maneira Diária E outra coisa O linguajar do povo Porque não adianta Falar palavras difíceis É um diferencial danado Eu fiquei feliz da vida Quando me deram oportunidade De ter um jornal Tão informal Porque o meu sonho Sempre foi Ser a mesma pessoa Dentro e fora do vídeo Eu acho muito estranho Uma pessoa vestir Um personagem Para ir apresentar notícia Então eu acho Que a gente passa a verdade Se a gente mostra A nossa personalidade E eu acho que nisso Eu fui bem sucedida Eu sou esse desastre Tropeço Caio Exagerada Dentro e fora do vídeo Tem uma equipe No Estúdio I Inclusive de comentaristas Que é um luxo só Poder ter o Chechel A Flávia Oliveira Alex Escobar João Paulo Cuenca Tom Leão Marcelo Balbi Renato Galeno Eu sou uma privilegiada Tanta gente inteligente Conversando comigo Eu estou num momento Muito feliz Realmente Eu vi um programa Seu com a Liloca Eu adorei Sobre mapa Enfim Não é uma coisa informal É uma coisa que já acontece E nós brasileiros A gente não está acostumado Talvez Porque acha que o jornalismo Tem que ser uma coisa Mais enquadrada Enfim Parabéns Muito obrigada E eu fico muito feliz De você falar isso Porque eu acho que a gente Não precisa ser carrancudo É o que eu falei ali A gente não precisa ser carrancudo Para ter credibilidade Eu posso ter credibilidade Sendo simpática Falando para todos E claro Estudando muito Porque informalidade Não é sinônimo De falta de seriedade Então olha Eu fico felicíssima E obrigada Por a sua Pela sua homenagem Que eu acho que Esse diferencial do Estúdio I Está fazendo escola Parabéns Gente carioca Com vocês Que dinvade Castrinho O microfone é seu Muito obrigado Tudo bem É isso aí Não percam Na TV Record Agora em janeiro É Cariocadas Vocês vão ver Como é que o carioca Vive bem Claro que a gente Tóxima Castrinho Cada vez melhor E com você perto Eu tô ótimo Tô bem Cada vez melhor Valeu Profissão de ator É uma profissão Super legal E com certeza É Tem gente que fala Ah ele trabalhou na novela Das sete Ex Ah ex Senhora do destino Ex Titia Ex Qual outra novela? Então Na televisão Eu comecei Tem pouco tempo Tô uns dois anos Fazendo participações De novelas Lá na Globo Mesmo Aí fiz uma minissérie Do Renato Aragão E depois dessa Eu fiz a novela Tititi Que terminou ano passado E agora eu tô gravando A minissérie Sobre a vida Da Dersil Gonçalves Onde eu faço O personagem Álvaro Assunção Tô feliz Pra caramba Com esse trabalho Porque é um trabalho Totalmente direcionado Pro cinema Ele vai ser transformado Num filme Pela Globo Filmes E pô A gente tá contrassinando Com Luísa Pericê Com Tuca Andrade Que são pessoas Que eu admiro pra caramba E mais uma parceria Com o Jorge Fernando Pra mim Tá sendo maravilhoso Gente carioca Marcos Moreira O que é preciso Pra se passar Uma boa notícia Olha Pra se passar Uma boa notícia Primeira coisa É apurar os dois lados Acho que não existe Uma verdade absoluta A gente tem que apurar Os dois lados Por mais Por mais certo Que pareça Que seja uma Uma notícia A gente tem que apurar Vamos ver os dois lados Porque no mínimo A história vai ter dois lados Às vezes tem três, quatro Então acho que Pra se dar uma boa notícia O principal É ter uma boa apuração Gente carioca invadindo Com você a sua casa E Cida Moraes Claro com Luz Roberto Narrador esportivo Da TV Globo Mostra pra gente A beleza que é O troféu E a sua voz também A narração Como é que funciona isso Eu tô com as minhas Belezas todas aqui A voz que é meu ganha-pão A Jaci que é minha mulher E o troféu que eu ganhei hoje Teve isso Olha que beleza o troféu Vencedor na categoria Narrador de televisão Acho que eu não mereço tanto Mas olha É muito legal ser reconhecido E esse troféu A associação de imprensa Da Barra da Tijuca Fez através De uma votação aberta Para as pessoas Então Foi uma escolha do público O que é muito legal É um privilégio Diante disso E eu sempre digo Que o sucesso De um homem Tá sempre No backstation dele Aqui A esquerda Se quem não é Right Left Left E na God Se vocês querem saber Que a esposa dele Com certeza Emane essa energia Ela é linda Não é? Ela é linda Ela é tudo de bom Esse ano de 2011 Foi um ano que marcou A volta definitiva Do futebol carioca A principal cena Do esporte brasileiro Embora não tenha conquistado O título brasileiro Ganhou a Copa do Brasil Três times cariocas Vão para Libertadores Vice Terceiro e quarto colocados Ou seja O futebol do Rio Foi protagonista Isso é o mais importante Então foi um ano Muito prazeroso Para o futebol da cidade E obviamente Para todos nós Que vivemos no Rio de Janeiro Você tosse? Ou não pode dizer Para quem você tosse? É melhor não Acho que o mais legal É esse enigma Mas eu queria botar ele Numa saia justa Não Mas a gente sai Da saia justa Facinho Não Não dá para torcer Não dá Não dá E hoje Lamentavelmente Talvez aqui Há algum tempo A gente vai ter Um entendimento Um pouco mais lúdico Do futebol Como é na Europa Porque no Brasil Nós temos os ultras Os fanáticos Que não entendem E aí você bota em risco A tua segurança Das pessoas que te cercam É exatamente por isso Que coronista esportivo Não revela o time que torce Adorei A definição dele Está ótima E com certeza Você que gostou dele Assiste o programa E assiste a narração dele Que ele esporte a tudo E o esporte Tira as pessoas do vício E com certeza Luiz Roberto Sabe disso É muito legal Estou sempre aqui No Gente Carioca Então é A Barra da Tijuca Cresceu muito E eu fico feliz Da IB Ter acompanhado Esse crescimento Da Barra da Tijuca E hoje A gente está na cerimônia Dessa Como você vê Realmente Os principais nomes Né Cida Do jornalismo carioca E do jornalismo nacional Estão sendo reconhecidos Aqui pela IB Eu fico muito feliz De fazer parte Dessa diretoria Em nome de todos os diretores Eu queria fazer Esse agradecimento Esse registro aqui Letícia Mestre de cerimônias Poderosíssima Poderosíssima Bela Inteligente Dizem que Loura Não pode ser inteligente Mentira Nada disso Você viu que legal o prêmio? O prêmio bombou E cada vez está melhor Né Letícia? Olha Cada ano Eu vou te falar Esse é o terceiro ano Que eu faço Está mais organizado E é muito legal Porque as pessoas prestigiam Hoje por exemplo Estava um trânsito louco A cidade deu um nó E todo mundo veio Não faltou ninguém Muito legal Prestigiar um prêmio desse A Barra da Tijuca É o futuro do Rio de Janeiro É o presente É o futuro Porque aqui tem Para onde crescer Os outros bairros não tem E é isso aí Percebe o bem Imperdível Cida Moraes Fernando Resto Gente Carioca É um programa de variedade Mostrando tudo que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária do Rio Sexto pra sábado Meia noite Canal 6 da NET Gente Carioca Como estamos no mês das noivas Sempre foi o nosso propósito Homenagear as próprias noivas Festas No momento não podem ser realizadas Então Trouxemos no passado Olhem um casamento messiânico Messiânico Percebe o bem Sida Hoje vamos fazer uma matéria diferente O que vai acontecer aqui? E hoje vai ter um casamento maravilhoso Messiânico Uma cerimônia diferente Com muitos convidados Que você vai acompanhar com a gente Já já Pois é Hoje é o casamento de Moacir e Cris Exatamente Se você quer que grave o seu casamento A gente pode ir na sua cerimônia Religiosa Festa Como vocês quiserem Gente Carioca Nos melhores lugares do Rio de Janeiro Lembremos-nos de que tudo o que temos Provém de Deus Deus e Bencho Samba Conceda ao casal Saúde Prosperidade E paz Da vossa proteção Para que de hoje em diante Possamos trilhar nosso caminho Com alegria e serenidade Fundamentados no cumprimento da nossa missão De concretizar a vontade de Deus E de construir um mar paradisíaco Rio de Janeiro 25 de março de 2017 Com a Cícara Pereira Branco Filho Cris Cordeiro Xavier Música 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 Pois é, esses são os noivos que nós já mostramos na cerimônia lá na igreja messiânica E aqui é a festa, é a celebração, né? Muito emocionada? Muito, é a celebração de um amor, né? A gente queria a benção de Deus e graças a Deus estivemos hoje Obrigada, a gente queria agradecer muito, primeiramente a Deus, né? E ao meu noivo por esse momento Os dois são messiânicos? Sim, somos, os dois Se conheceram na igreja? Não, não nos conhecemos na igreja, ele não era membro Se tornou depois que me conheceu E agora, moram juntos, vão morar juntos? Já moramos juntos há um ano É o segundo casamento, é o primeiro? É o segundo casamento, dos dois Dois O que você diria, uma noiva que estivesse nós assistindo, uma moça jovem Como conquistar um homem messiânico? É Não messiânico É, pois é, né? Conquistar um amor, né? Que acredite no amor, né? Que seja sincera e que pense em fazer o outro feliz Porque aí com certeza vai dar tudo certo Sucesso pra vocês, saúde, que continha esse amor, mais 50, 60, 70 anos? Se Deus quiser, é isso que a gente quer, né? Que Deus abençoe e que seja eterno Obrigada Olha, parabéns pra vocês dois, de coração Obrigada, obrigada mesmo Obrigada pela presença de vocês, né? O que a gente queria era mostrar que o amor ainda é possível E que, assim, a gente tem que comemorar a vida e o amor, sempre É, bicho, na cara, quando eu tô mostrando como é que eu sou Passa, meu, não, passa na vida, eu quero ver você passar Vou te passar, vou te passar, sim Passa, meu, não, passa na vida, eu quero ver você passar Vou te passar, sim Se você está prestes a casar ou está se propondo a casar ainda esse ano ou ano que vem O grande cerimonialista Roberto Coen falou pra gente com exclusividade Agora, essa semana Recebe o bem Olá, gente amiga do Gente Carioca Pois é, o mercado de eventos, assim como os sonhos de muita gente Foi bastante atingido por esse atual cenário que a gente vem vivendo E nossas noivas, com certeza, noivas e noivos andam também muito indecisos do que fazer Então, existe solução pra todo tipo de gente Tem aqueles que não abrem mão do seu sonho Então, o negócio é adiar Tem aqueles que precisam se casar Seja por uma questão legal Ou porque o bebê já está a caminho Por alguma razão dessa Então, pra quem precisa disso Até mesmo um drive-thru de casamento existe em alguns lugares também Tá? Agora, pra cada caso, você tem que analisar aquilo que é primordial pra você Se, por exemplo, você tem família fora Fora do Rio, fora do Estado Ou fora do país E que você faz questão, não é? Que vai estar no seu casamento Então, você precisa realmente, primeiro Aguardar a reabertura dos aeroportos A malha aérea Tudo isso pra voltar Certo? Outros estão já certos De que não querem adiar De que tudo vai estar bem Lá na frente Mantém seus sonhos em pé Muitos perguntam Como vai ser essa retomada Será que os ambientes vão ter que ser abertos Arejados Será que vamos ter que manter distanciamento E pra cada caso Uma solução é pensada no momento Vejam bem A solução é pensada Ainda não é dada Se o caso for Os casamentos ao ar livre Os espaços ao ar livre Campo Praia Casas de campo Não é? Espaços abertos Fazendas Serão a grande solução Não é? Se o distanciamento for necessário Nós vamos ter, então, que ter Menos pessoas Nos casamentos E essas pessoas E essas pessoas vão ter que estar Por exemplo Numa mesa de dez Apenas cinco pessoas Na verdade Outra coisa que se pensa também Sobre o distanciamento É Eu já ligo totalmente O distanciamento Ao fato De não poder Haver Pista de dança Por que, gente? Nós brasileiros Nos conhecemos muito bem Um casamento Uma festa Está ligado ao beijo Ao abraço A confraternização A amizade A carinho Ao brinde Não existe Uma festa sequer Que nós brasileiros Não sejamos calorosos Não abracemos Não cantemos Então Não vai existir Uma festa sequer Que depois do segundo copo Todo mundo esteja se abraçando E a solução para isso Muitas vezes Vai ter que ser um jantar Com música Sim Com as pessoas Talvez até cantando Sim Mas cantando sentadas Não é? Com certeza A pista de dança Com distanciamento Eu acho que isso é uma coisa Que não vai acontecer Tá? E também vamos ter que tomar Muito cuidado Caso seja liberado Dessa forma Com todo o sistema De alimentação Também Então por exemplo Um serviço de buffet Talvez tenha que ser Substituído Por um serviço empratado Não é? Individualizado Talvez aquela mesa de doces Que ficava exposta Para todo mundo Talvez ela também Tenha que ser substituída Por doces Já em caixinhas Não é? Para que cada convidado Leve Ou até mesmo Coma na hora Mas ele abre A sua caixinha E coma Ao invés de precisar Ser aquela mesa exposta Que vem da doceira Aí o decorador monta O cerimonialista manipula Não é? E fica muito tempo Ali exposto O importante Vai ser celebrar Com saúde E isso nós não temos A menor dúvida De que daqui a pouco Nós estamos todos juntos Voltando a celebrar Fiquem bem Fiquem em casa E fiquem aqui No Gente Carioca O casamento É uma grande prova De amor Até Na nossa quarentena Mas isso foi feito O ano passado Dois amigos do programa Dois grandes amigos Assistentes do programa Incentivadores do programa Se casaram Vamos assistir Pois é Tudo começou aqui Estamos hoje aqui Olha eles aqui E eles estão aqui Ao vivo Exatamente Tudo começou Há quanto tempo atrás? Há 28 anos atrás Nos conhecemos Em 1990 E estamos juntos Desde essa época Num relacionamento Muito amigável Amoroso E uma coisa Maravilhosa Que hoje estamos Concretizando A nossa união civil E junto com os amigos Queridos Nessa noite maravilhosa E pra você Essa emoção De estar hoje aqui Os olhos azuis Lindíssimos Igual os meus Ah É uma emoção Super legal A gente se conhece Há 28 anos Nos amamos E resolvemos Fazer esse encontro De amigos Pra brindar essa união Essa felicidade E esse carinho E é isso aí Aqui é a festa hoje A festa Exatamente Já houve antes Houve uma Nós tínhamos Uma união Uma união estável Desde 2005 E agora Em 2008 Em 2018 Aliás Fizemos a transformação Da nossa união estável Em união civil Casamento mesmo Então acho que É o momento Mais importante agora É o momento lindo E por isso Que eu dedico Pra vocês Essa canção Por agora estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra vocês E eu tô aqui E os meus mais Eu sou E as minhas E as minhas E as minhas E as minhas Ah, detalhes de sua vida Histórias que eu contei na marca Ai, porque eu ganhei Salta, diz, eu senti a dizer E a doença eu deixei Você me quer chorar Sobre tudo Sei tudo o amor É capaz de me dar Eu seja só feliz Mas não deixa de amar E chorei com seu sorriso Importante é que emoções eram felizes E a doença eu deixei E a doença eu deixei E a doença eu deixei Mas são momentos que eu não esqueci Em detalhes de sua vida Histórias que eu contei na marca Mas eu estou aqui E eu deixei E eu deixei E eu deixei E eu deixei E a doença eu deixei E a doença eu deixei E a doença eu deixei Antônio Carlos Esteve no programa Cida Moraes falou com ele E a doença eu deixei Na frente de um projeto maravilhoso Violões do Forte de Copacabana É isso? É, porque também corda e violão É uma coisa que na verdade se une Bom, esses meninos Dessa orquestra É uma orquestra Que eu e minha mulher Márcia Melchior Nós temos o maior carinho do mundo Por esses meninos Porque eles são especiais para mim Eu tenho eles como filhos Entendeu? E ensino violões para eles Ensino harmonia Eu tento fazer o melhor que eu posso Entendeu? Eu adoro esses meninos Eu chego mesmo Fico emocionado De falar deles E eles não Fazem com que eu fique orgulhoso deles Pelo que você viu eles tocando aqui hoje, né? É Quando você fala os meninos Quantos são? Olha, na orquestra são 25 Mas tem mais gente Que eu ensino harmonia Entendeu? Que tá assim Eu vejo eles pequenos Cresceram comigo Tem gente que eu peguei ali Com os 10 anos 11 anos E hoje tem 20 Imagina Estão homens Eram crianças E agora estão homens E são ótimos Tocam bem Tocar com qualquer artista Bom, vai dizer a você Que a última música Que eu gravei agora Dois meses atrás Para um filme lá na Inglaterra O baterista e o baixista Foi que tocaram Para você ver o nível deles Eles tocam de verdade Então, esses meninos O Maestro Potter O Maestro Potter é um rapazinho Tem o quê? Trinta e poucos anos Mas é um gênio É um talento fora de conta Ó, esse é um projeto, gente Que ajude e que vale a pena, viu? Bom, o Maestro foi escolha Da minha mulher com o meu filho, né? Que achou que, na verdade Meu filho Achava que tinha que ter um cara jovem Feito os meninos Que tivesse talento Para dar continuidade ao trabalho E Potter É um talento E eu não julgo as pessoas É pela fama que ela tem Eu julgo as pessoas Pelo talento que ela tem E o Potter É um gênio O menino é muito bom Entendeu? Pensa num cara bom É ele Bom de escrever Bom de tocar violão Eu terminei de fazer um show agora No Blue Note Acho que foi na sexta-feira passada Agora E ele foi que fez todas as orquestrações Eu tenho muito orgulho dele também Eu tenho ele também como filho E você que está querendo se ocupar Nessa quarentena Que é difícil Arrumou a casa Telefonou para os amigos Foi no computador E depois Pois é Vá no Youtube E veja O Gente Carioca Antigo Os presentes Atuais Do passado Porque o Gente Carioca Tem diversos programas Com gente importantíssima Que vão Falar com vocês Vão ser entrevistados Por vocês Pelo nosso repórter Mas tudo para vocês Portanto Vá no Youtube E assista Gente Carioca Sempre um programa especial para você Imperdível Cida Moraes Fernando Resto Gente Carioca É um programa de variedade Mostrando tudo que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui Na TV comunitária Do Rio Sexta e sábado Meia noite Canal 6 da NET Gente Carioca Estamos em quarentena Mas fizemos a reportagem já o ano passado Uma reportagem de rua E encontramos a nossa estrela Do programa Cida Moraes Que tinha estado Geraldo Luiz Vamos assistir Gente, olha Estrovinha Copacabana Olha só que eu estou vendo ali Andando Fazendo compras É a Cida Moraes Cida do BBB Nossa colega Ô Cida Estava fazendo compras? Estava fazendo Chegando de viagem Uma loucura danada E com o Big Brother vindo aí A gente também está Na expectativa De muita coisa acontecendo Muitos projetos E quem sabe Com opinião minha lá No BBB 20 Pois é Cida Você esteve agora Na TV Recall recente No programa do Geraldo Luiz Tinha o BBB Que é o GGG Oi Boa tarde Cida Eu falei o seguinte né Se fosse outra mulher Com homem sem nada Já tinha picado Outra mulher Já tinha picado a mula Faz tempo Há muito tempo Imagina A mulher gosta de Bostratos Cartão de crédito Enfim Uma série de coisinhas né Detalhes É Mas assim O Rodrigo Não tem mais esses Detalhes Detalhes Encontrou o nosso querido Cowboy né Que está dizendo Que perdeu tudo Não guardou bem o dinheiro Como é que funciona isso? Você acha que Ele não empregou direito o dinheiro? Agora tem uma coisa né Cida Todo mundo acha que o pessoal ganhou o prêmio aí do reality A maioria acha que todos os BBBs que ganharam estão bem Mas não é essa a realidade né Cida É Nem todos estão bem Nem todos tem condições pra nada Olha naquela Olha naquela silhueta Naquela sombra Tem uma pessoa que Conviveu com o senhor Lá na casa Lá no Lá no BBB Já trocou o microfone pra gente brincar um pouquinho com a voz? Três Meio dia E trinta e um Geraldão ao vivo Domingo show Ah Vamos ver se você sabe quem é que tá aqui que veio te dar um abraço Vamos ver se você sabe quem é que tá lá Ah já sabe A silhueta tá denunciando João Não tá não Boa tarde Tudo bom? Ajudar muito também não é salvador Nossa disso Eu acho que ele deu nas mãos erradas né Eu acho que 500 mil na época em 2002 era dinheiro Hoje tem minhas dúvidas embora eu achasse que 500 mil é bastante dinheiro também Tô louca pra sair desse castigo Segura aí mulher Segura aí Fernanda Agora o seguinte Deixa eu trazer essa figura Pode vir aqui pra abraçar o seu ex-companheiro de programa de televisão Que eu acho que você se lembra com muita ternura e boa lembrança Entra-se Jesus amado Sinoca Tinha um BBB que é o GGG Tinha um BBB que é o GGG Minha mãe Rapidamente pode Um beijo mami Balance E pessoal tudo que me ajuda Muito obrigada E me sigam no Instagram Sida Moraes Oficial Agora ó Bora seguir Dupla Você não saber administrar O que é que você faz Ginástica Mantoai Você faz Mantoai Não Mantoai Você faz ginástica Você faz academia Deixa eu mostrar seu corpo Vamos mostrar esse corpito Fechou Você faz que tipo de ginástica Dieta Academia Claro que a gente tem que cuidar né É Tentando tirar toda a gordura É 2020 sem gordura Sem coxinha Sem pastelzinho Tentando comer legumes do bafo Que é um pouquinho sem graça mais E tirando refrigerante E de vez em quando uma bebidinha né Um vinhozinho Um prosseco Mas sem exagero Porque o carnaval tá aí E Muita coisa pode acontecer Ó Sucesso pra você Já que você tá no Gente Carioca há 10 anos E Projeto Teatro E TV Não se pode falar por enquanto Não mesmo Fica com a gente Um beijo É isso aí Sida Moraes Brilhando sempre No Gente Carioca E nas telinhas de televisão E do teatro brasileiro E assim chegamos ao final Cada um na sua casa E respeitando sempre Você precisa sair na rua Use a máscara Agora Lá na rua No supermercado Qualquer lugar que você for Higienize a rua O álcool gelo Muito importante Na entrada e na saída Ou do banco Ou do supermercado Ou a loja que estiver aberta Você compareceu Porque o nosso programa é isso Tá do lado do povo Tá do lado de vocês Querendo Nós voltemos com força total Porque nós não paramos Eu tô fazendo da minha casa A abertura e final E mostrando os melhores momentos São dez anos São muitos programas Em cartaz Portanto É o respeito a vocês Sextas-feiras À meia-noite TVC Canal 6 da NET Estamos sempre com você E que isso passe logo Que a gente possa Entrar a rua logo Gravar as estreias Lançamentos de livro Cada um de melhor Que há nesse grande Rio de Janeiro Nesse Rio de Janeiro Maravilhoso Que é a nossa cidade maravilhosa E pra terminar As irmãs de Duque Estrada E com a sua mamãe Cantam pra gente Uma surpresa Uma surpresa do coração Uma coisa do coração Querem ver? E até semana que vem Teu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver Diz E os teus olhos Te cantando sorrindo E pelas ruas Não te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Só não né Meu coração Só não né Eu tenho que ir para te ferir quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas não te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhosa e muito, muito que te quero. Só me botes porro todo dia, a tua é sincera meu amor, sei que tu não fugirias mais de mim. Então vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, a procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração. Só assim, então, serei feliz, bem feliz.